Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo